Olá, pra você, tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso espaço. E agora as notícias aqui do Brasil, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre os direitos constitucionais e territoriais dos povos indígenas, que foi interrompido em junho, após voto do ministro Alexandre de Moraes e o pedido de vista do ministro André Mendonça. A votação trará a posição da Suprema Corte acerca da tese do Marco Temporal, que pretende restringir o direito constitucional dos povos originários à demarcação de suas terras. Povos e lideranças indígenas de diversas regiões do país acompanharão o julgamento em Brasília. Pelo menos 500 lideranças indígenas de cerca de 20 povos e de ao menos 8 estados participarão desta mobilização. A sessão do julgamento está prevista para começar às 2 horas da tarde de hoje, no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Ao longo da semana a gente segue acompanhando esse julgamento aqui no Igreja em Saída. E hoje é quarta-feira, dia de contarmos com a participação do jornalismo da CNBB aqui no nosso programa. Quem está conosco em mais uma semana é meu amigo Bruno Feitosa. Bruno, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Gui, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. Bruno, o primeiro destaque que você nos traz nesta quarta-feira é um encontro de uma das comissões da CNBB. Isso mesmo, explica para a gente como que vai acontecer esse momento de partilha de comunhão. Os bispos que compõem a Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, os assessores se reúnem todos pela primeira vez presencialmente aqui em Brasília, hoje e amanhã. Na pauta, eles vão fazer a revisão das atividades da comissão, o planejamento quadrieral 2023-2027, a revisão das demandas de animação missionária e de cooperação intereclesial, entre eles o projeto Adjentes, que é entre as conferências episcopais, e o projeto Igrejas Irmãs, além do trabalho da Pastoral dos Brasileiros no exterior. Os detalhes, a cobertura completa no cnbb.org.br, eles nesse momento estão reunidos aqui na sede da CNBB em Brasília, e a gente vai ao longo do dia liberando uma matéria para o nosso portal e atualizando como é que está o andamento dessa reunião. Legal, a gente fica de olho no site e no portal para ir acompanhando então, Bruno, esse momento tão importante para a comissão. E você também nos traz um destaque, que é, na verdade, para oferecer um material, um subsídio, para a nossa Igreja vivenciar esse processo de preparação para o jubileu de 2025, né? A edição CNBB, ela disponibilizou mais seis volumes da coleção Cadernos do Conselho. As publicações são subsídios preparados pelo Dicastério para a Evangelização do Vaticano, que foram traduzidos para o português do Brasil pela edição CNBB, em preparação, então, para o jubileu ordinário de 2025. No total, são 34 volumes produzidos por teólogos, estudiosos da Sagrada Escritura e jornalistas, que procuram redescobrir as quatro sessões do Conselho Vaticano II. Em 2025, a Igreja, então, vai celebrar o jubileu ordinário com o tema Peregrinos de Esperança. São pequenos subsídios, são livros bem pequenininhos, né? Muito importante para a gente se preparar para esse jubileu de 2025 e trazer à tona, redescobrir e reler o documento, que é o Conselho do Vaticano II. A preparação para o jubileu será com a retomada desses textos fundamentais do Conselho Vaticano II. Para adquirir esses subsídios, é fácil, é só acessar ediçõesnbb.com.br. A coleção completa está disponível no portal da Edições CNBB. Bom, Guilherme, esses são os destaques de hoje. Eu já vou ficando por aqui, excelente dia para vocês. Estou entrando de férias pelos próximos 15 dias. A gente se vê, então, na volta das férias. Bom dia para vocês, até a próxima. Até a próxima, Bruno. Aproveite as férias merecidas, bom descanso para você, viu, meu amigo? E, olha, a gente segue no nosso programa aqui, trazendo as notícias da Igreja. Agora, as notícias da Igreja no continente, porque a sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, em Bogotá, na Colômbia, acolhe, até amanhã, o encontro daqueles que irão participar da Assembleia Sinodal em outubro no Vaticano, como membros ou como facilitadores. São quase 50 participantes, bispos, leigos e leigas, membros da vida religiosa e presbíteros, representando todas as 22 conferências episcopais que integram o Celã. O presidente da nossa conferência, Dom Jaime Spengler, conversou com o padre Luiz Miguel Modino, jornalista do Celã, e destacou alguns pontos deste encontro. Colocaria três pontos. Primeiro, nos encontrar para rezar. Rezar juntos, afinal, o Espírito de Deus que nos inspira. Segundo, para nos conhecer, saber quem somos, de onde viemos, o que fazemos, quais são as nossas expectativas. E terceiro, realmente iniciar um trabalho de diálogo em torno daquilo que é o tema deste símbolo, a própria igreja com seus diversos aspectos. E certamente uma oportunidade como esta, estes dias aqui junto à sede do Celã, se torna um tempo privilegiado para realmente nós, talvez, buscarmos sintonizar o nosso discurso. E agora a gente traz notícias direto da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Há poucos dias, do Dia Nacional do Terço dos Homens, que é celebrado junto à solenidade da Natividade de Nossa Senhora, em 8 de setembro, participantes do terço peregrinaram ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O momento faz parte da programação, também do Jubileu da Padroeira de Minas. Desde cedo, os fiéis se reuniam para começar a caminhada rumo ao topo do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em um momento de fé e devoção. Essa penegrinação é um amor que a gente tem por Deus. A gente faz um pequeno sacrifício para a gente estar caminhando, levando, igual o nosso manto aqui é da Sagrada Família, levando as orações para nossas famílias. A gente que acompanha o terço, reza e somos unidos em Cristo, então a fé remove montanha e é isso. A gente tudo vem através da fé. Quando nós recebemos o terço dos homens aqui, nós percebemos a força da oração de cada homem que se encontra com Nossa Senhora, que dedica a sua vida pela igreja, que faz com que Maria seja o centro também de sua vida junto do Filho Jesus. A peregrinação faz parte das comemorações do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que tiveram início em 28 de julho e seguem até 15 de setembro, dia da Padroeira de Minas Gerais. O Jubileu de 2023, ele busca mostrar justamente isso. É nele, naquele que está no colo da Mãe da Piedade, que todas as coisas se renovam, se reorganizam, tomam um novo significado. Para a gente encerrar o programa desta quarta-feira, um momento bonito, viu, para a igreja, em particular, lá da Ásia. Quase do outro lado do mundo, uma pequena comunidade de cristãos está vivendo uma grande expectativa, receber o sucessor de Pedro entre seu povo. É assim que estão os católicos na Mongólia, que receberá o Papa Francisco de amanhã até a próxima segunda-feira. No pequeno país asiático, o clima é de grande expectativa entre os cristãos para a chegada do Santo Padre. No último domingo, essa comunidade católica na capital da Mongólia recebeu os fiéis para a Santa Missa, já em preparação para o momento de partilha com Francisco. Este padre, um dos dois únicos padres católicos mongóis ordenados, disse que eles estão trabalhando na renovação da catedral antes da visita. Esta senhora, de 71 anos, vive numa área rural do país e também se diz entusiasmada com a chegada do Papa. Ela pretende ir até a capital durante a viagem do pontífice para acompanhar a programação da visita. A Mongólia tem cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais estima-se que apenas 1.400 sejam católicos. A maioria das pessoas são budistas. Por isso, o Santo Padre afirma que encontrará não apenas o povo cristão, mas também um povo nobre e sábio com grande tradição religiosa. E você sabe, né, todas as informações desta viagem apostólica do Santo Padre, você vai acompanhar aqui no nosso programa ao longo dos próximos dias. Assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Agradeço pela companhia, a gente se vê amanhã.